Com 80 componentes, entre instrumentistas, balizas, grupos de coreografia, é uma das maiores bandas de poços e mais premiadas. Hoje, com a internet e tantas atrações, o que leva esses 80 jovens a ensaiarem com tanta dedicação durante o ano inteiro? Isso que mantém a banda também, o pessoal sai da escola, mas mantém na banda o amor que eles têm pela banda. Inclusive, são alunos de outra escola também, porque a banda é da escola, mas também é da comunidade. Então, a gente aceita todo mundo que quer participar da banda, os portões estão abertos. Alguns integrantes sonhavam em participar da banda e tiveram essa intenção como meta. Por ser uma banda muito forte, desde o começo, quando o Vitor Cardinale tinha com o filho dele, o Gabriel Cardinale, sempre foi muito forte essa banda. Eu sempre gostava. Comecei na banda da escola para o final Dom Bosco, a banda era muito boa, está até hoje. Só que a do Vitor Cardinale sempre era muito boa, deixava o povo daqui de Bosco Caldo muito feliz, na hora que eles entravam, abriam o desfile. Outros, quando terminavam também. Outros aprenderam lições preciosas que vão levar para a vida toda. A princípio, quando eu cheguei na banda, não sabia tocar. Foi o Gabriel que acabou me passando muito do que eu sei. E os integrantes da banda, que eu tenho muita honra e muito agradecimento para com eles, que me ensinaram muito sobre o trompete, sobre a banda, sobre como ser uma banda. E assim foi a minha entrada, há muitos anos atrás, mais ou menos uns seis anos. No final, todos aprendem um pouco com a convivência entre os integrantes. Amizade, a união, sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente sempre tem que contar com todo mundo, todo mundo sempre junto, que ninguém é melhor que ninguém. União, amor pela cultura brasileira, tanto na flexibilidade pessoal, quanto no amor mesmo pela banda. Neste 7 de setembro, a banda vem com um pupurri de músicas sertanejas, mas é surpresa. Hoje, o que mais está pegando são músicas populares. Inclusive, este ano, nós vamos tocar um pupurri sertanejo, que está na moda dos sertanejos de novo. Então, nós vamos fazer um pupurri sertanejo. Eles abraçaram a causa também. Música 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 Tchau.